A Lua Escondeu A vida quis assim, me fez sonhar demais, destino quis assim, e onde você está? A Lua escondeu, pra não te encontrar, o céu escureceu, e onde você está? A vida quis assim, me fez sonhar demais, destino quis assim, e onde você está? Onde você estiver, saiba que vou te amar, onde você estiver, eu vou lá te buscar, Até o fim de mim, saiba que vou te amar, eu vou, eu vou... A Lua Escondeu A Lua Escondeu O meu amor, o ar, o céu escureceu, e onde você está? A vida quis assim, me fez sonhar demais, destino quis assim, e onde você está? Onde você estiver, saiba que vou te amar, onde você estiver, saiba que vou te amar, Eu vou lá te buscar, até o fim de mim, saiba que vou te amar, eu vou... O que você estiver, saiba que vou te amar, eu vou... Eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou me... Eu vou te amar, eu vou te amar.... Então eu vou te amar, eu vou te amar... Amém. Amém.